Eu acho que é aí que entra naquilo que eu falei. Forma como você vai reagir às coisas que acontecem com você. Você falou da mentalidade, né? Não pode desanimar, não pode desanimar. Vai ter dificuldade, todos os atletas têm. O atleta, de maneira geral, é ansioso pra mudar de vida, pra mudar de... pra aumentar o salário dele, pra mudar de nível. Normal, em todos os níveis, em todas as idades. O cara pode ter... O Rafinha com 37 pra 38 anos, tem isso também. E o menino que tá começando, eu tenho um menino que joga na Letônia. Também tem, ele tá acima de todos da idade dele, eu falo isso pra direto. Mas ele também tem as dificuldades e vai ter dificuldades. Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que é... É a forma como você vai reagir a isso, né? Vai ter dispensa, você vai ter... E eu acho que assim, aí que entra, de repente, um gestor de carreira. Perfeito. Porque vai ter que ter correção de rota. Tem, tem. Eu tinha um menino que era do Curitiba, na base, no Sub-17, e ele foi dispensado. E é de Londrina, o Lucas Mazetti. E ele foi liberado do Curitiba, jogava de extremo, eu levei ele pra avaliar, não tinha material, não tinha muito material, ele não jogava tanto no Curitiba. E ele passou no Inter. Vai entender, né? O Inter é maior do Curitiba, se a gente for analisar... E até a base é muito mais forte. E a base é muito mais forte. E por que ele não serve pro Curitiba, serve pro Inter? Maluco, né? É estranho. Então, assim, aí que tá. Ele manteve o trabalho, foi pra lá, virou lateral direito, foi campeão da Copa São Paulo, capitão do time, e hoje em dia eu levei ele pra Grécia. Mas é um jogador que não serve pro Curitiba. E acontece. Não é que é falha do Curitiba. O futebol é subjetivo. Então, é aquilo que você falou. É a forma com que você vai reagir às dificuldades que vão aparecer na tua vida. A gente é assim, né? Não tem jeito. E no futebol não deixa de ser diferente. Independente da idade. Treze, doze, dez anos. Não muda, né? Não muda.